E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia, tudo tranquilo, tudo beleza? Então pessoal, eu convido mais uma vez a você estar se inscrevendo em nosso canal e estar fazendo parte do canal Oficina GTI e também da família GTI aí. Lembrando que todo dia 20 horas tem vídeo novo no canal, então se você não quer perder nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI, clica onde está escrito, inscreva-se, faça parte do canal e também da família GTI aí. Não se esqueça também de estar ativando o sininho de notificação, pois só assim quando a gente estiver postando nossos vídeos, você aí do outro lado da tela recebe a notificação do momento exato e não perde nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI aí, certo? Então graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo, espero que vocês curtam e espero que vocês comentem nesse vídeo e também nos anteriores. Lembrando a todos que seu comentário é muito importante para que o canal venha crescer e assim a gente possa vir aqui diariamente fazer novos vídeos aí para vocês, certo? Para quem não me conhece, o meu nome é Juliano e graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo para o canal Oficina GTI aí, certo? Então pessoal, convidando a todos mais uma vez aí que domingo vamos estar fazendo a segunda live do canal Oficina GTI, já vai se programando, já vai marcando na agenda aí, arrumando um horário para estar acompanhando aí a segunda live do canal Oficina GTI aí. Essa aí a gente vai fazer uma live mais longa aí, domingo passado a gente fez uma live curta só para a gente ver como é que funcionava o sistema e para dar uma amansada. Agora a gente já está um pouquinho mais manso, então nesse domingo vamos carcar mais uma live aí, batendo papo com a família GTI aí, certo? Então pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo que faz tempo que foi me pedido, mas como eu sempre digo, eu não tive tempo de fazer. E muitas vezes a gente não consegue fazer o vídeo por algumas questões, basicamente que nem agora, se a gente não tem uma peça para mostrar, fica um pouco mais difícil. Mas como foi pedido há um tempo atrás, para a gente fazer o vídeo, e eu mencionei que quando eu fosse mostrar o patinete novamente, eu ia estar fazendo esse vídeo aí. Então hoje o vídeo é sobre uma questão aí que o seu Jorge Caldas comentou aí, em um dos nossos vídeos do patinete, sobre a torneira do walk machine, que é essa torneira aqui, existe uma torneira simples e uma torneira dupla. Por quê? Existe um tanque que sai com a saída simples, que é esse aqui, certo? E existe um tanque, saída simples, e existe um tanque que sai com duas saídas. Para que que é isso? Para ter a tal da reserva. Então, consequentemente, quando se tem duas saídas, automaticamente vai ter que ter três pontas à torneira. Para que, para que seja duas pontas de alimentação e uma ponta de saída. Pois a torneira vai funcionar de diversas posições. Um lado vai andar para o tanque, no outro lado vai puxar a reserva. Vai ter um meio litro de gasolina ali, para não ficar empenhado. Nesse modelo de tanque, e nesse modelo de torneira, a gente não tem essa opção. Ou seja, quando terminar o combustível, lascou. Se tiver perto de casa, beleza. Se não tiver perto de casa, vai ter que botar ele no ombro e levar ele para casa. Então, o tanque com a saída dupla é bem interessante aí, certo? E a pergunta do seu Jorge Caldas foi o seguinte. O que que eu faço, pois ele tem um patinete há muitos anos e ele já teve diversos problemas com a torneira do walk machine. Pois ela se tratar de ser uma torneira de plástico. E todo combustível acaba prejudicando um pouco o plástico. E, consequentemente, não é somente o combustível. Essa torneirinha, por ela ser plástica e por ela ficar exposta aproximadamente nesse local ou no lado de lá, ela fica vulnerável ao sol. Ou seja, toda hora que estiver utilizando o veículo, ele vai estar sobre o sol. E muitas vezes ele fica pegando o sol quando está parado. Às vezes a gente vai dar uma voltinha para algum lugar e ele fica exposto ao sol. Então, ela fica muito vulnerável ou muito fragilizada, digamos assim, por ser plástica e ter combustível e também a ação do sol. Então, dois fatores que vão impactar em ela desmanchar. Normalmente ela desmancha a parte de baixo e fica, às vezes, também com reparo ruim. E a pergunta dele foi a seguinte. Como poderia trocar essa torneira? Poderia substituir essa torneira pela outra torneira? E aí eu digo o seguinte. Hoje eu não tenho uma torneira de metal. Existe torneira de metal, de bronze e também de alumínio. Daria para botar uma torneira ou duas torneiras de alumínio. A que mais funciona é a de alumínio e a de bronze. Então, poderia colocar duas torneiras. Nesse patinete aqui, para quem não sabe, a gente está adaptando um motor de mobilete com um variador de velocidade. Eu vou estar adaptando uma torneira nesse sistema. Pois eu vou ter que fechar o combustível do tanque para o camurador. Todo motor dois tempos é indispensável que feche o registro. Então, nos próximos vídeos aí, a gente já vai botar o patinete a funcionar. E eu vou ver se eu já consigo a torneira para a gente estar instalando a torneira nesse walk machine. Mas, caso queira antecipar, procure uma torneira de alumínio aí. Ou uma de bronze, que vai ser uma torneira fantástica. Mas, eu sempre gosto de frisar o seguinte. Uma torneira dessa aqui, numa adaptação ou num walk machine que está original, eu não alteraria. Eu deixaria a torneirinha no walk machine originalzinho. Pois toda alteração, ela causa um dano. Às vezes, um dano de estética. E, às vezes, um dano de ficar não apresentável, digamos assim. E essa torneirinha, ela já tem o suporte direitinho, fica encaixadinha, fica perfeita. Essa torneira, especificamente, é do nosso outro walk machine verde que a gente está montando aí. Tem diversos vídeos aí também no canal. Se vocês quiserem estar assistindo, vai ter bastante conteúdo de walk machine. Certo? Então, espero que eu tenha ajudado aí sobre essa questão. Agora, vamos voltar ao walk machine. Walk machine, primeira geração, com motor de mobilete, 50 cilindradas, 2 tempos, com variador de velocidade. Hoje, eu já ia ter deixado o cano pronto. Porém, eu tive que atender uns outros serviços e não tive tempo de finalizar o escapamento. Todo mundo que coloca motor de mobilete, coloca o motor aqui, ele fique, o escapamento, ele fique paralelo com o motor. Ou seja, fica prejudicado o acesso aqui. E os nossos projetos, a gente sempre preza por estética, por beleza. Depois de pronto, vocês vão ver como é que vai ficar. Eu vou aproximar mais para vocês e vou mostrar ele funcionando. Mas a minha ideia é que não ficasse aquele cano que, na minha concepção, além de ficar feio, fica, entre aspas, com certa restrição para o condutor. Pois, se ele quiser sair, o escapamento fica batendo fora. Então, a gente está construindo um escapamento do zero para estar colocando no nosso walk machine para ficar um serviço diferenciado dos outros e um serviço mais apresentável. Depois, a gente vai fazer alguma coisa para estar fechando essa correia também para ficar um serviço, quanto mais apresentável, melhor. E aí, o que acontece? A gente já colocou o escapamento no lugar, certo? Já fiz todas as peças para estar colocando no lugar, porém, ainda não soldei. E não construí o suporte para esse escapamento, certo? No próximo vídeo, eu acredito que eu já consiga ligar ele. Não sei quem que está com mais ânsia aí, com mais vontade de andar no patinete, que seria eu, ou se é vocês de ver o resultado final do walk machine. Observe que, deixa eu agarrar aqui, observe que ele vai mudar o variador, certo? Ele vai trabalhar para frente e para trás aí, de acordo com o que estiver necessitado, digamos assim. Eu acredito que vai ficar um patinete fantástico de conduzir. Um veículo que seja econômico e que ande muito bem aí. Mas, para isso, a gente tem que finalizar mais alguns detalhes, para a gente dar aquela volta básica aí e experimentar o walk machine, certo? Então, esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like para nós. Tenham todos uma boa noite. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E fui! Tchau, tchau.